Consagração a São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosário de São José Primeiro mistério, o anúncio do anjo de que concebido em Maria é obra do Espírito Santo. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, e inflama o meu coração para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, e inflama o meu coração para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos sagrados corações de Jesus e de Maria, Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Segundo mistério, a busca de pousada em Belém. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo, oferecendo um par de tórtulas ou duas pombas. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Quinto mistério, a fuga para o Egito, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Sexto mistério, o retorno da Sagrada Família a Nazaré. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. Oitavo mistério, a gloriosa morte de São José, nos braços de Jesus e de Maria. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. São José, custódio dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Inflama o meu coração, para que nele só reine Jesus, como reinou em teu santo coração. Jesus, José e Maria, dou-lhes o meu coração e a minha alma. São José, patrono dos Devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. São José, patrono dos Devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Ladainha de São José, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendem-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obdientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Operários, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e pelo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos, vô-lo pedimos, que pereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Meditação do décimo dia. Sofrimentos incômodos que padeci durante a viagem, sendo despedido das pousadas. Filho, deixe-me transformar tua vida através desta consagração. Permite-me deixar em ti uma linda lembrança, que nada nem ninguém apague da tua mente ou do teu coração. Coloca uma pequena dose do teu esforço pessoal e venha a minha carpintaria durante esses dias para eu trabalhar em ti e polir-te na virtude, acrescentar tua devoção pela Santíssima Virgem Maria. Porque ela é que distribui os tesouros de Deus a mãos cheias. Ela é mãe misericordiosa que se compadece das fraquezas dos seus filhos e jamais rejeita nenhum pecador que lhe peça sua ajuda. Ela é a Pomba da Paz, que traz o Príncipe da Paz. Ela é a Senhora Celestial, que consegue todos os auxílios de Deus. Tristeza e aflição experimentei durante a viagem a Belém. Mas também a confiança que minha esposa virginal infundia em mim, levava-me a sentir alegria e uma confiança excessiva no plano que Deus traçou em nossas vidas. Chegamos a Belém em altas horas da noite. Procurei uma pousada para a Rainha dos Céus e da Terra, mas meu esforço foi infrutífero. Os homens fecharam a porta à predileta filha do Pai Eterno. Esta rejeição inundou meu coração com amargura. Não pude conter o choro, mas a Virgem Maria me consolava, me chamava para aceitar este acontecimento como um ato permitido por Deus e não me desesperar. Depois, depois de tanto procurar por um lugar digno para descansar de nossa viagem cansativa, decidimos sair aos arredores da cidade e ali encontramos um estábulo, desocupado para passar a noite. Hoje eu quero te ensinar a permanecer gozoso no meio das cruzes e dificuldades, a confiares no Senhor, a acolher as suas promessas. Ele cuidará de ti como a menina dos seus olhos, te emprestará o sagrado coração como teu refúgio e hospedaria de tua alma. Oração final Ó Celestial José! Pelo coração de Jesus e o de Maria, pelo teu mesmo coração, rogo-te que tomes especial cuidado pela santificação de minha alma. Peço-te que tu mesmo sejas o meu diretor, meu guia, meu pai e modelo na vida espiritual, no caminho da perfeição, para que, imitando as tuas virtudes, obtenhas minha felicidade eterna. Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!